Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Isso é uma bichona! Salve, salve galera! Bismarck na área, beleza? Beleza, beleza! É o seguinte rapaziada, vamos com tudo mais no videozão! Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Como você já viu no título aí rapaziada, agora vamos fazer um motovlog aqui diferente. Dá like! Eu vou gravar um vídeo com a Feira 250 do Wilson e ele vai fazer um motovlog com a Titã com a 99, beleza? Então você já vai chegando aí no like, já vai se inscrevendo pra fortalecer. O link do canal dele tá aqui na descrição, dá essa moral, fortalece lá. Pode crer! É daquele motovlog top! Olha a galera essa Feira aqui! Hoje eu vou botar a bicha pra andar moleque, eu quero ver. Hoje vai ser a primeira vez que eu vou andar numa Feira, eu nunca andei sem mentir nenhuma. Vou ponhar no Doze, velho. Sério mesmo, nunca andei numa Feira, eu vou andar hoje a primeira vez e eu vou levar vocês juntos pra poder fazer aquela emoção top, fechou? Cuidado que essa vez é louca, é louca da cabeça. E aí galera, já deixa o like aí pra fortalecer o vídeo, passa lá no meu canal e dá aquela força lá também, fechou? É isso aí rapaziada! Tem muita enrolação, já vai deixando seu joinha, já vai se inscrevendo no canal e bora pro motovlog que é top, bora! É isso aí rapaziada! Tô aqui já na Feira! Tô aqui na Maringá já, aqui descendo aqui, vou pegar ali e subir na Avenida Brasil, beleza? Pegar o movimento top ali pra filmar pra vocês. É doido, a bicha anda demais, moleque! Cê tá doido, velho! Primeira vez na Feira, velho! Olha o sinal, tá velho! É doido, moleque! Travessa não, tio! Achei que tava tendo feira ali. Vou virar aqui. Pegar a Vida Brasil ali pra nós subir ali fazendo aquele videozão. Vamos ver como é que tá o movimento ali, né? A bicha é berra, papai, cê é louco! E nós vamos causando, né? Todo mundo olhando. Berra demais, cê tá doido! Pode voar! É doido, moleque! Já vai se inscrevendo aí no canal, beleza? É doido, a bicha anda demais, berra pra caralho! Abriu, moleque! Ó! É doido, uma puxadinha, a bicha já quase levanta! Tem que namorar, porque eu que não sei dar grau, né? Se levantar essa bicha aqui, Deus o livre se cair com esse trem. Todo mundo olhando e nós não estamos nem aí. Vamos fazer a bicha berrar, moleque! Já vai se inscrevendo aí no canal, você que não é inscrito, fechou? Dá essa moral pra nós, que esse videozão aqui tá pesado, papai! Vai, tio, vai, tio! Passa logo, senão eu vou abrir! Voltei, rapaziada! Tive que dar uma parada ali, porque tava vindo uma viatura atrás de mim, velho! E a bicha tá berrando demais aqui, velho! Chamando a atenção dos homens, velho! Fiquei com medo! Parei a moto ali, né? Pra mim esperar a viatura passar e tal! Correr risco não, né? Tem que andar na moralzinha! Gravando o videozão pra vocês aqui, daquele jeito, então já vai deixando seu joinha aí, tá? Porque essa nave aqui berra, moleque! Essa nave anda demais, velho! Você tá doido, bicho! Primeira vez andando numa Faser, velho! É bruta demais, velho! A nave, ó! Você tá doido, rapaz! O link do canal do Wilson tá aqui na descrição, beleza? Tá aí no card também, dá uma moralzinha lá! Entra lá, se inscreve, comenta lá, vim pelo canal NVA99! E é isso aí, rapaziada! Motovlogzão top! Minha primeira vez na Faser! É nave demais, papai! Você tá doido! Força pra caramba! Vou trazer mais videozão andando com outro tipo de moto aí! Prazer aqui pro canal, beleza? Já tô aqui na T22 aqui! Você tá doido! A moto anda demais, velho! Ó! Ó o berro da criança! Tem uns conhecidos meus que tem umas motos aí diferentes! 150! XJ6! Tem uns caras que tem as naves, meu filho! Vou chamar os caras pra poder gravar uns videozão! Pegar umas motos emprestadas pra trazer motovago aqui pro canal, né? O bicho sumiu com a 99, velho! Sumiu não, né? Eu saí na frente! Eu que sumi no caso, né? Deixei ele pra trás! Andava errada por causa da viatura, né, velho? É doido, né? Hoje é sabadão! Motovlog top, rapaziada! Espero que vocês tenham gostado, beleza? E é nóis! Canal NVA 99 de Paraná! Já deixa o seu like, já se inscreve aí no canal e é nóis! Olha o corte! É doido, moleque! Fui! Dá like! Hoje eu tô nessa 99 aqui, ó! Do NVA 99! E ele tá com a minha motoca ali, ó! Ele também tem um canal! Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mano! Vou dar um rolê com ele aqui, eu vou na moto dele, ele vai na minha! Pra quem não sabe, isso aqui é a Giparaná, mano! Aí sim, hein! Eu vou dar uma paradinha aqui pra vocês verem a 99 dele, rapaziada! É a 99 mais top do Brasil! Vou dar uma paradinha ali na frente, ali pra me mostrar a 99 dele, mano! Pensando na 99 chave, mano! Eu vou dar uma paradinha ali, pra mostrar a moto pra galera! E aí? E aí? Não, nada não, pô! Você fica aí fazendo assim, ó! Você faz assim, ó! Balançando pra um lado, entendeu? E aí? 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 Já tava fazendo assim... Agora vou fazer assim, ó! Entendeu? Aí, no corte eu vou colocando... Você vai ver lá que tiver próximo lá! Quando dá pra nitros server! É... Tá bom... Já tá bom demais, né? Desses pedacinhos A fazer muita... Muita coisa... Aê rapaziada! Bora sair aqui com vocês, hein? E aí, Tireki! 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 Vamos me dar uma paradeira aí pra passar o ponto pra galera! Dá like Tchau pessoal